Música Os amplificadores estão cada vez mais fazendo parte de um conjunto Antes o cliente comprava um amplificador, ele comprava um alto-falante Aqui no Brasil, né? E também lá fora Tinha muito de se construir ou tinha um fabricante que fazia caixa O outro que fazia o amplificador separado e as coisas aconteciam mais ou menos assim Hoje a gente está indo mais para soluções Então o amplificador é apenas uma parte de um produto final Então, por exemplo, nós temos caixas, podem ser feitas caixas amplificadas e processadas Onde lá dentro já está o amplificador, está o processador, está o falante, está a estrutura Isso é um produto final Então é como se o amplificador fosse um parafuso desse produto E também temos o amplificador no rack lá fora Mas que também é um parafuso de um produto Ele não está dentro da caixa Mas ele também faz parte de um conjunto completo Então, essa é a tendência que as empresas que mexem Qualquer empresa que mexe com amplificador ou áudio hoje A gente consegue ver que elas estão tomando esse rumo Como é que você entende? Vamos lá, você vem de uma família construtora de amplificadores Ou a família do áudio Então, vocês fizeram mesas, vocês fizeram caixas Vocês fizeram sistema de som e amplificadores Como é que você analisa essa evolução do que era para o que estava? O que mudou na essência? Mudou Porque agora, antes, a gente precisava falar muito das partes Como eu acabei de falar, separadas Então, existiam muitos parâmetros do amplificador Parâmetros de não sei o que E a pessoa tinha que entender de tudo isso separado Para poder fazer Como agora as coisas são muito mais interdependentes Elas são, já sai uma coisa pronta A gente, o que muda é que a gente não precisa mais falar A gente fala do final Então, a gente fala da performance final Então, era muito comum a pessoa falar Ah, qual que é a potência desse alto-falante? Qual que é a potência? Não, agora a gente fala qual que é a pressão acústica Ele não precisa saber a potência Não precisa saber Não precisa saber o resultado que aquilo dá Então, a gente precisa começar a trabalhar mais dessa forma Ah, sempre ainda, continua havendo aquele mito Em relação à potência Entendi que você falou que Vocês falam sobre o resultado Da pressão sonora final Mas o público, o seu comprador, ainda ele mede Falando, não, mas quantos watts isso tem? Qual o RMS Esses números ainda estão em volta na cabeça do comprador? Ainda está Ainda tem um caminho a se percorrer Mas, porque ainda existe esse mercado O mercado ainda é muito forte para as partes separadas Ainda mais tem um som automotivo Tem um som profissional Vai depender de cada mercado Mas, no profissional que é mais Lógico que é a nossa linha Ainda existe, mas está mudando É uma questão de tempo Para esse conceito o pessoal começar a entender Que é resultado Até porque As pessoas estão vendo Conforme o tempo passa Elas estão vendo que aqueles números Não são a realidade Então, eles falam Não, isso aqui é potência Ele coloca lá Aí vem um outro cara Que está trabalhando diferente E toma o lugar dele Porque o cara estuda mais Ele corre atrás de saber a informação Como se trabalhar direito E com muito menos Com economia de dinheiro Muitas vezes Ele faz um serviço muito melhor Então, é aquele negócio A pessoa toma o tapa no bolso E vai melhorando Então, eles estão começando a entender isso Como que está Quais são Quando você fala No over sound Hoje Porque a empresa está mais preparada Para oferecer soluções Mas, o que você destaca Hoje dessas soluções Da over sound E por que? Eu destaco assim A gente Existem várias formas De você criar Um produto final Que atenda às necessidades Existem muitos fabricantes Que simplesmente Compram tudo Pronto Não, eu vou pegar O amplificador Desse cara Eu vou pegar Um falante daqui Não, eu vou projetar Uma caixa Ou até mesmo Não, eu vou fazer Vou misturando E vai ter um resultado final Que vai atender Eu não gosto muito disso Apesar de a gente Muitas vezes Você tem que fazer isso Por uma praticidade E também por uma Ser algo obrigatório Porque Para você desenvolver Certo Certa parte do produto Levaria muito tempo E aquilo Você já tem uma solução Extremamente barata Que funciona Então você não vai ficar ali Se E não é um item Assim De ultra exigência Você não vai ficar Perdendo tempo com aquilo Mas eu gosto Dos itens chave Que é Por exemplo Hoje As partes O alto-falante O amplificador Até mesmo O processamento Eu gosto de estudar Entender como aquilo funciona E eu desenvolver Porque só é a única forma Que a gente encontra De fazer algo melhor E algo Dedicado Ao nosso cliente Porque os produtos Lá fora São soluções Para lá O Brasil Funciona diferente Me fala O que funciona O que funciona O que funciona Qual a característica Que o Brasil tem Como um país Que de repente Um produto Feito aqui Concebido aqui Com o clima A umidade Enfim Todas as variações Corrente elétrica Você já respondeu tudo Todos esses fatores Que você colocou No Brasil A gente tem Os problemas da rede Da temperatura E também As limitações As pessoas Não tem dinheiro Então você fala Ah não Então a gente tem Que fazer um negócio Ruim Não Fazer um negócio Bom e caro É muito fácil Qualquer um faz Agora fazer um negócio Bom e barato Que é o problema Se você não souber Muito bem O que você está fazendo E usar exatamente As peças Que devem ser utilizadas Otimizar o projeto Ao máximo Você não consegue Fazer um negócio Bom e barato Ele vai ficar Ruim e barato Ou bom e caro Então É E Outra coisa A gente está Num mercado Que é o ganha pão A pessoa trabalha Com aquilo Então eu sempre dou Um exemplo Que você vai assistir Um filme Digamos Você vai pôr lá O cassete O cassete não A tape deck A fita E Quebrou Deu um problema A fita Ah tá Vou ter que mandar Arrumar E amanhã eu assisto Esse filme Agora não Não pode dar problema O cara está trabalhando Tem tantas mil pessoas No evento E o som não pode parar Porque senão Se o som Num evento muito grande Para O público Chega a casa Que eles quebram tudo O público se revolta Eles pagaram Para estar lá O som para Então pode Tumulto Pode dar tumulto Pode dar um monte De problema O cara pode Ter que pagar uma multa Porque ele não Ofereceu o serviço direito Então a primeira coisa Não basta ter a qualidade A primeira coisa É a qualidade Certo Mas não basta Ter a qualidade E o produto Não ser resistente E Novamente O produto Bom E caro Também Não pode ser Bom e caro E não resistir Aos nossos problemas Então É muito difícil Você fazer Bom Barato E resistente Agora Quais são os principais Mitos em relação Ao áudio Que você ouve Mitos Bobagens Entrando para esse lado Sim Crença É Hoje Como a coisa está ficando Existem Um leque muito grande De coisas É difícil Uma pessoa Dominar Tudo E hoje também A pessoa precisa Gerar Ele precisa pagar as contas Ele precisa gerar dinheiro Então O que eu vejo É que As pessoas Ah não Eu quero trabalhar com som O que eu preciso saber Eu preciso saber Um pouquinho disso aqui Então ele sabe Um catadinho De tudo Mas A pessoa não consegue Ligar Tudo de uma forma Correta Então As pessoas Até usam Exemplos Que seriam Corretos Para explicar Mas Por não dominar O conceito Todo Aquilo se torna Um mito É um exemplo Que eu ouvi aqui Por exemplo Uma pessoa Que foi testar Um amplificador Falou Não Meu amplificador Eu uso resistência De chuveiro Mas Por a resistência Do chuveiro Ser uma molinha Ele é um indutor Então Não pode A carga não é real Então Para você testar Esse amplificador Resistência Você tem que esticar Essa resistência Para ela não virar Um indutor Ah Está vendo Sim Se você for ver Essa explicação Isso está correto Mas Esse fio dobrado É um indutor Na frequência Que ele está testando Não Ele vai ser um indutor Em frequências Muito elevadas Então Você está vendo Que eles são Catados Técnicos Mas que Ele não utilizou Da forma correta Porque ele não entende O todo Daquilo Então Teria que levantar A impedância Ver se aquela resistência Naquela frequência Onde ele está testando O amplificador Se comporta Como um indutor Não só por ele ser Um fio enrolado Que realmente Vai estar acontecendo Aquilo Agora Vamos entrar No assunto Político Trafo Verdades e mentiras Sobre o autotrafo Certo Tem essa lenda Que o autotrafo É proibido Isso daí Que a norma Não permite Até agora Ninguém mostrou A norma Apesar de falarem Que ela não deixa Até agora Ninguém mostrou O trecho na norma Onde ela fala isso Falam que não existe Norma De segurança Elas existem E nenhuma Nenhuma fala Que é proibido Porque Exemplo Senão seria proibido Os dimmers Dimmers de iluminação Que é usado No mundo inteiro A saída A saída É viva Não tem um Transformador Isolador Se a pessoa Colocar a mão Ali na saída Vai tomar um choque Amplificadores Que usam Transformadores Isolados E tem Uma fonte Uma técnica Que se chama Fonte Assimétrica Então Uma explicação rápida Numa fonte Simétrica A gente tem Uma tensão positiva Uma tensão negativa E um meio Na fonte Simétrica O amplificador Ele tem um zero E um mais Certo? Então O sinal de saída Fica flutuando Aqui entre zero E mais Quando ele fica Estacionado Ele para aqui no meio Só que Esse ramo de baixo Aqui É ligado à terra Então Se você está Com o pé aqui Que está ligado à terra Você está pisando aqui Nesse ramo E você tem Na saída do aparelho Uma tensão Parada aqui no meio Você coloca a mão Na saída Você toma choque Mesmo com o amplificador Com o transformador isolado Então Essa técnica Que é usada No mundo inteiro Teria que ser proibida Também Então Não existe Uma forma Norma Que proíba O autotransformador Que não proíba O dimmer Que não proíba Amplificadores Com fonte assimétrica Então É simplesmente Uma lenda Que foi colocada No mercado E Existem É perigo Você pode tomar choque Sim Mas você toma choque Amplificadores profissionais Soltam na saída Líveis de 100 volts Então você bota a mão Lá Você toma choque Mesmo A única diferença Com o autotransformador É que Ele sem som Você também vai tomar um choque Mas acontece No dimmer Acontece Nesse exemplo Que eu acabei de dar Então é meio assim Se proibir For proibir Algo que é proibido Algo que é perigoso Ninguém pode dirigir Ninguém pode tocar Uma lâmpada Ninguém pode usar Uma serra tico-tico Porque corta o dedo Atropela as pessoas Entende? É somente Uma Uma lenda Aí Que foi pra Devido a Esses amplificadores Terem tomado o mercado E serem muito eficientes E bons Uma forma de tentar combater Isso com as famosas Fake news Nessa lâmpada É um exemplo Você tira a lâmpada E enfia o dedo Você vai tomar choque Quer dizer Ela está exposta Ali Sim Muito simples Mais fácil Do que o próprio dimmer Você tem que tirar Da tomada Ali da caixinha É É muito mais comum É Exato Se a gente for levantar Exemplos aqui A gente está o tempo inteiro Lidando com coisas perigosas Então não tem sentido algum Você querer Proibir uma delas Lógico Eu tenho sentido Se você não gosta dela Você vai querer proibir ela Então É só isso